Fala meus amigos, hoje eu tô aqui embaixo, tô aqui no cantinho, testando esse novo formato de vídeo aqui É um react que eu vou fazer aqui pra vocês, já vou mostrar aí logo o nome do canal Do Morten Jensen, é um dos grandes mergulhadores aí do lago Malawi Esse vídeo é um vídeo focado na captura dos ciclidos africanos na região de Tiwi Rock Eu achei bem interessante trazer esse vídeo porque aposto que tem muita gente Que não sabe como é que funciona a captura dos ciclidos africanos Eu até pouco tempo atrás, inclusive, eu não imaginava muito bem como que era feito É claro que cada mergulhador aí tem uma forma de capturar os animais O Morten Jensen faz dessa forma aí que vocês vão ver durante o vídeo Eu não pretendo ficar enrolando aqui muito antes do vídeo rolar Então já vou despausar aqui pra vocês acompanharem junto comigo Pra quem quiser seguir o Morten Jensen, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele O nome do canal dele tá aí, embaixo do título, esse é o nome do canal dele É só procurar no YouTube, vocês vão encontrar e vale muito a pena acompanhar os vídeos dele Tem muito vídeo bacana aí de mergulho no Malawi Vamos lá Esse barulhinho de vídeo de mergulho é muito bom Eu, pelo menos, me acalma muito E às vezes chega a ser um pouco engraçado a forma que ele pega os animais Eu acho que vai ter muita gente que não vai concordar, obviamente, com isso Porque é um processo que estressa muito o peixe E pode machucar também o animal Mas, realmente, o processo de captura, cara, não tem jeito Pra qualquer tipo de espécie, o processo de captura, ele é muito estressante Essa paisagem, que coisa linda É por isso que eu assisto muito vídeos de mergulho, galera Daí que eu tiro muita ideia, né Dos hardscape dos meus aquários Observação aí pro tamanho da rede que ele tá usando É gigante, muito grande mesmo E a corda dela também é bem pesada Tanto que os peixes não conseguem ter força suficiente pra erguer a corda, né Nessa parte do vídeo Se eu não me engano, ele tá indo atrás de um listrado bem azulão Tá aí bem no centro do vídeo E tá indo atrás dele, tá vendo Bem sapatinho Um macete aí com calma, né Aquela bag também que ele tá colocando os peixes Bem interessante, né, cara Tem um zíperzinho Acho que é um sonho de qualquer um Fazer isso aí que ele tá fazendo Um sonho de qualquer pessoa aí que quer reproduzir ciclismo africano, né A captura, assim, pô Você chegar no lago e poder selecionar o peixe que você quiser ali Pra poder tá tirando uma cria, né Fazendo um melhoramento genético aí da espécie, pô É o vídeo, galera Não tem muito o que você falar De simplesmente mostrar pra vocês Até eu tô aqui Em tretidão Prestando atenção Eu já assisti esse vídeo tipo umas 5 vezes já Mas toda vez que Que eu assisto Eu acabo prestando atenção em coisas diferentes Principalmente na parte das rochas, né Tipo do Da disponibilidade das rochas no lago Outra parada bacana também É a camada que tem Nas rochas, né Que eles chamam lá de biocobertura Os embunas principalmente se alimentam Dessa biocobertura aí das rochas E é bem espessa Até o assunto que eu quero falar mais pra frente É sobre a questão de alimentação dos ciclides africanos Cara, o ambiente cavernoso, cara Tipo, cheio de caverninhas Cheio de De tocas, né Aí viu como é que ele fez pra poder Ele cercou antes o local Do peixe que ele queria pegar E depois tipo Levou o peixe, né Com a mão assim Até a rede Bacana É aquilo, né galera É um processo meio Meio estressante pro bicho Olha lá como é que ele mesmo se prende O próprio peixe se prende na rede Ah, agora é a parte que ele vai pegar um monte Assim, de uma vez só Não consigo pegar nenhum Cara, pega Sei lá Vai pegar uns seis aí De uma vez só Olha lá Um monte na mão dele Nas duas No meio do caminho Já ter deixado todo mundo escapar Da minha mão Olha lá Acho que tem três em cada mão dele Ah, eu vou comentar esse processo aí que ele fez Que eu aprendi aqui até com Com o distribuidor, cara Vou até pausar aqui o vídeo Eu aprendi com o distribuidor aqui do Do Rio de Janeiro Do interior Que não é interessante A gente fazer isso aí que ele fez Tipo, você colocar vários peixes Ou na mão Ou na rede Principalmente, né Tem muita gente nas lojas aí Quando vai fazer a captura dos peixes Pega os peixes todos numa rede Tira Tipo, uma rede com dez Ou mais de dez peixes ali E isso não é bacana Porque os peixes vão se debatendo ali na rede E conforme um vai batendo no outro Eles vão arrancando as escamas dos outros E nessa de arrancar as camas que é o problema Porque além de obviamente estressar o animal Estressar mais do que deveria A gente está arrancando as escamas Então a gente meio que abre ali uma porta de entrada Para determinados parasitas Possíveis, na verdade Possíveis parasitas, bactérias Então, além da gente estar fazendo com que o peixe Passe por um processo que é estressante E obviamente todo estresse Baixa a imunidade do animal A gente ainda está colaborando ainda mais Para que o peixe fique doente Fazendo essa situação De pegar vários de uma vez E um ali pulando dentro da rede Arrancando as camas doentes Então, fica a dica aí Repita esse processo De quando você for pegar o animal Pega um de cada vez Para que isso não vá prejudicar A saúde do bicho Com o tempo Principalmente para quem trabalha Com venda de peixe Envia peixe para um cas bem distante Eu já fiz isso Fiz isso E fui chamado a atenção No dia que eu estava fazendo isso Na distribuidora desse amigo Desse amigo Da época que eu trabalhava com os peixes Ele chamou a atenção para isso E eu nunca tinha pensado nisso A partir daí Eu nunca mais fiz isso na minha vida De pegar vários peixes Na mesma rede Então fica a dica para vocês aí também Para vocês não fazerem isso Com os animais de vocês Vamos Da continuidade o vídeo já está Quase acabando Tipo, é um processo simples, né? O processo de captura É um processo muito simples, cara Não tem nada de mais Só que Exige da malandragem De quem está No mergulho ali É igual o aquário, né? Quando a gente vai capturar os peixes No aquário E outra coisa, né? Você tem que conhecer a região Que você está capturando os animais Lá para o fundo Tem uns bichos bitelos Grandes para caramba É para quem diz que Ambuna não cresce? Olhando assim Fazendo comparativo Com o tamanho da mão Do Morten Jensen Os peixes que ele pegou ali Deve ter uns 15 centímetros aí Pelo menos Acabou o vídeo Ah, não Sai daí, Google E é isso, galera Acabou o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Esse formato de vídeo aí Trazendo um pouco De como que rola a captura No lago Malawi Essa é uma das formas De ser feita uma captura De ciclides africanos Acredito que poucos Daqui do Brasil Sabem como que funciona A captura de ciclides africanos Você imagina Se no aquário Já é difícil de pegar Você imagina na natureza Que o cara Parece ser fácil Para a gente Porque o cara É especialista O cara já está Acostumado a fazer isso Já tem todas as manhas ali Mas mesmo assim Uma coisa que eu acho Que é Mais vantajoso Para quem vai capturar Na natureza É que A gente não está Capturando um animal Que é criado em cativeiro Ou seja O animal que é criado em cativeiro Já é mais estressado Já é um animal Mais assustado É um animal que é criado Ou seja Nos tanques Ou em aquários É um animal Por si só Mas ligado em tudo Diferente do animal Que está dentro do lago Então você vê que A rede às vezes Vai se aproximando De algumas espécies De alguns peixes E eles nem aí Eles só vão Se ligar mesmo Na hora que já estão presos Na rede Então espero que vocês tenham curtido Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa forma De capturar os peixes Lembrando que a captura do peixe Dificilmente a gente vai ter Uma forma de captura Que vai ser menos Não vai estressar o peixe Toda captura estressa o animal Então o que Acho que a gente precisa fazer É reduzir os danos Causados pela captura Porque Dependendo do estresse Que a gente vai gerar E essa situação também Que Olha só Eu estou fazendo Uma observação Num possível erro Do especialista Do cara que é Mais top Do mundo Mas Não estou fazendo Nada por mal Eu estou fazendo Pelo que eu aprendi Então eu acho Que daquela forma Não deveria ser feito Pegar vários peixes De uma vez só Eu sei que é muito mais fácil Muito mais prático Fazer Dessa forma Mas principalmente Quando se trata De peixes selvagens É meio complicado Eu não faria Dessa forma Mas enfim galera É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixem nos comentários O que vocês acharam Dessa forma aí De captura De ciclides africanos Que a gente vai trocar uma ideia E fala também O que vocês acharam Desse formato de vídeo Beleza Provavelmente mais Pra frente aí Vou estar trazendo Mais vídeos Como esse daqui Beleza galera Não se esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações E deixar aquele like maroto Pra dar uma moral Pra gente aqui Segue a gente também Lá no Instagram Arroba Monsteracoabr Valeu meus amigos Então é isso Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus